Quantas famílias foram atingidas nesses últimos anos pela pandemia da covid-19? É impossível contabilizar. Quantas delas venceram a dor? Impossível mensurar. Misturou muito sentimento, muita coisa, porque era eu que cuidava da minha mãe e eu tive covid. Você se sente meio impotente, sabe, de ter pego a doença. No finalzinho eu não pude cuidar dela. O luto é um sentimento transformador. Para os especialistas é necessário enfrentá-lo, mesmo diante de uma situação devastadora, porque, apesar da tristeza, é preciso reorganizar a rotina e a vida da família. Então eu falo que a gente vive tanto a experiência da dor, da perda, como também a experiência de reconstrução da vida. Eu vou responder a tudo aquilo que a vida está me pedindo. Faz dois anos que a Louise perdeu o pai para a pandemia. Um ano depois, a Louise escreveu um livro para contar a experiência que a família dela passou. A intenção foi ajudar a lidar com a perda de pessoas tão importantes. Eu vi que realmente se assemelhou com a maioria das pessoas, porque é um sentimento diferente, não é um luto normal. É um luto em lockdown, que é o nome do meu livro. É um luto totalmente diferente, é um luto que você não pode abraçar as pessoas, você não podia sair de casa para respirar, para sentir um ar. Então eu coloquei tudo isso no livro e eu acho que é importante, assim, eu queria também deixar para os meus filhos, para os meus netos verem o que eu passei e o que muita gente passou, o que o nosso país passou em massa. A pandemia transformou a vida da família do Jordélio. No ano passado, ele e a esposa, Meire, contraíram o vírus. Eu escolhi continuar, tomei a decisão de não terceirizar as minhas responsabilidades com os meus filhos. Tive uma conversa com meu pai, com minha mãe e deixar cada um no seu papel. Os meus pais são avós e seria exigido um pouco mais deles como avós. Minha irmã, tia, meu irmão, tio. Porque eu, como pai, vou me esforçar mais como pai, porque eu não acredito também que ninguém vai substituir. Ah, agora eu vou ser pai e mãe. Não vou ser pai e mãe. Eu vou ser um pai que vou ter que fazer algumas atividades que geralmente é da mãe, mas não tem como você substituir. Criei um relacionamento em casa com as crianças, onde a gente conversa acerca dos nossos sentimentos. Muitas vezes o meu pequeno vem e fala, papai, estou com saudades. Coloca a cabecinha e chora. E muitas vezes ele olha para mim e fala, você está com saudade da sua namorada, né? Eu falo, como você sabe? Eu te conheço. Eu falei, eu estou sim. Aí ele vem e me abraça. Eu falo, como você sabe?